Sarra, bebê, sarra, bebê, sarra, bebê, que hoje eu vou te dar prazer Sarra, bebê, sarra, bebê, sarra, bebê, que hoje eu vou te dar prazer Oxa, mas não pisei, se alegres pisadinha, sou um dos paredões, mas uma nossa, hein? Mulherade, ó E ontem você disse que ainda é cedo, de você querer se entregar pra mim Hoje passou um zap bem cedo, tava querendo, já tava afim E se tá com vontade de sarrar comigo, se joga nos meus braços que eu te sirvo Sarra, bebê, sarra, bebê, sarra, bebê Sarra, bebê, sarra, bebê, sarra, bebê, que hoje eu vou te dar prazer Oh sarra, bebê, sarra, bebê, sarra, bebê, que hoje eu vou te dar prazer Oh sarra bebê, sarra bebê, oh sarra bebê Hoje eu vou te dar prazer E ontem você disse que ainda é cedo De você querer se entregar pra mim Hoje passou um zap bem cedo Tava querendo, já tava bem Me sinta com vontade de sarrar comigo Se joga nos meus braços que eu te sigo Sarra bebê, sarra bebê, sarra bebê Sarra bebê, sarra bebê, sarra bebê Hoje eu vou te dar prazer As novinhas vão no chão Sarra bebê, hoje eu vou te dar prazer Oh sarra bebê, oh sarra bebê Oh sarra bebê, hoje eu vou te dar prazer Oh sarra bebê, sarra bebê Oh sarra bebê, hoje eu vou te dar prazer E se alex pisadinho Vai estourar nos paredão Mais uma nossa, hein Música 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 Música